Apareceu na tela aqui. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa mentoria de hoje do nosso projeto 120M, onde a gente passa 120 minutos com um batateiro profissional, hoje com a Marilac Maria, que vai fazer um trem muito doido aí, pro lado de Minas Gerais, fazer batata com queijo pra tudo quanto é lado, tá? E hoje a gente vai fazer essa mentoria com a Marilac. Ninguém melhor do que ela pra poder falar de si mesma, falar dos seus sonhos, falar do seu projeto. Então eu vou liberar aqui pra Marilac de dois a três minutos, quanto tempo ela achar necessário pra falar de qual é o sonho dela, o que ela espera dessa mentoria e qual é esse novo projeto que ela vai implementar no mercado, tá bom? Vocês estão liberados pra poder participar aqui na aba de comentários, basta deixar ali os seus comentários, as suas dúvidas e também os seus aconselhamentos pra Marilac e pra mim também, tá? Pra que a gente possa levar esse projeto cada vez mais longe. Marilac, seja muito bem-vinda. Esse é um presente da mentoria pra você, tá? É um bônus que você tá recebendo por ser aluna e cliente da Batata Empreendedora. E a gente tá aqui pra te honrar verdadeiramente, tá? De se tornar mais conhecida do que você já é. Então você tem o time aí pra você falar o tempo que você precisar sobre o seu projeto e seus sonhos. Manda ver. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafael. Eu sou Marilaca, de Belo Horizonte, nasci em Pessânia. Tenho três filhas e sou casada. Show de boa. Meu filho, quando eu vier morrer, eu deixar alguma coisa pra minhas filhas, que até então eu não consegui e tenho fé que com a batataria eu conseguirei. E nesse período, eu comprei primeiro o curso Beca, estudei, estudei, mas não tava preparada. Aí eu comprei batatolândia. Comecei a trabalhar com as minhas filhas, mas elas não... Lá não tem tempo pra mim, pra ter a batataria, que é meu sonho de ter. Porque uma hora eu tô fazendo pro restaurante, outra hora eu não posso treinar porque elas estão ocupadas lá no restaurante. Então, eu vi que não dava certo. Tomei a decisão de abrir a minha batataria. Minha. Só minha. Por Deus. Amém. Então, esse sonho eu sempre tive, mas eu como sou bem empregada doméstica, eu não tinha muito tempo pra mexer com isso. Agora que eu estou sem emprego, eu resolvi colocar a minha batataria à frente. Então, eu tô contando com você, com a sua ajuda, eu sei que você é ótima, ajuda muito pra eu fazer isso. Porque a minha maior dificuldade é administrar. Não sei bem, eu chego nesse negócio de dinheiro, fazer essas campanhas. Eu não entendi ainda como. Ok. Você tem quantos anos, Marilac? Eu tenho 56. 56. Tá bom. Marilac, quem é você? Fala pra gente, quem é você? Eu sou Marilac, Maria de Oliveira, tenho três filhos, como eu já disse. Tenho sete netos e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. E agora, quem é você? Depois desse projeto. Eu tenho o sonho de conseguir fazer batata, muitas batatas com muitos molhos, molhos deliciosos e vender. Mas, como eu disse, eu comprei o curso Beca. Agora, eu fazendo jornada da Batatolândia, eu quero fazer batatas chips. Então, eu comecei de uma forma diferente, que não é a que você ensina, pensando dessa forma. Vou comprar tudo que eu precisar primeiro, depois eu venho do batata. Mas eu tô achando que tá demorando muito, eu quero voltar pro seu método, começar a fazer igual você ensina. Trabalhar pra adquirir renda, pra poder comprar meus maquinários, tudo direito. Eu já tenho muita coisa, algumas coisas. Eu já comprei fritador, já comprei freezer, já comprei máquina de batata espiral, mas, no momento, eu não vou fazer batata espiral. Vou fazer a batata chips. Tá. Então, você tá com tudo preparado aí, mas não conseguiu entrar no campo de batalha. É isso que tá acontecendo? Não tudo ainda. Eu fui segura, eu falei, as meninas não vão vir comigo, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas aí, agora eu já decidi isso na minha cabeça. Arrumei duas pessoas pra fritar batata pra mim, e vou arrumar outras pessoas pra trabalharem comigo. Eu já tenho minhas duas netas que vão me ajudar no preparo, o meu esposo vai me ajudar nas compras. Então, eu acho que agora vai, em nome de Jesus. Isso aí. Então, daqui pra frente, você assumiu que esse negócio é seu, que a responsabilidade é sua, que é você quem vai fazer dar certo. É isso que tá rolando aqui? E não quero ficar dependendo de filhos, porque essa dependência não pode existir. Primeiro que elas não vestem a camisa, elas acham que, ah, mãe, será que isso vai dar certo? Será que não dá? Elas não têm o mesmo espírito de lutadora que eu com batata. Elas querem fazer do jeito delas, igual nós fazemos lá no restaurante, batata palito congelada. Então, elas querem ficar nesse meio, fazendo batata congelada. E não é isso que eu quero. Não é isso que eu aprendi com o meu tutu. E por que você quer ir pra essa mudança aí? Além do que eu falei, o que mais que te move aí pra fazer uma batata in natura, por exemplo? Porque é mais rendável. Se eu tenho um sonho, eu não vou ficar ali estacionada nem batata congelada, né? Isso aí. Que maravilha, eu tô muito orgulhoso de ter você aqui, tá? Muito orgulhoso, muito. Ó, então nós vamos falar aqui sobre o seu projeto agora. Daqui a pouco a gente vai entrando em mais outros assuntos e desenvolvendo. Você já tem data pra tudo isso aqui? Pra fazer as coisas acontecerem? Olha, eu pretendo, durante esse mês, treinar o pessoal. E dia 15 de novembro, eu abri a minha batata ali. Ah, que linda, velho. Nossa, que maneiro. Você... Uhul! É isso aí. Muito feliz, já tem data, já sabe o que tu vai fazer. Tá? Deus vai te honrar com esse projeto seu. Já tá te honrando há muito tempo. Amém. Bom? Eu sei, amém. Então, dia 15... Dia 15 do 11... Você está fazendo... Às 8 horas. Eita, ferro! Já tem até horas... A hora já. Neguração da batataria. 18 horas da tarde. Parabéns. Então, nós vamos organizar tudo pra você fazer essa inauguração. Então, a primeira coisa é o seguinte. A batataria é possível, sim, você montar o seu negócio e que ele sirva como herança pra sua família. Tá? Vai servir, sim, pros seus netos. E, às vezes, a gente pensa que a melhor herança é deixar um bem pros nossos filhos, pros nossos entes queridos e tudo mais. Só que o aprendizado que você está oferecendo pra eles hoje é o que vai realmente validar. A batataria vai sobrar o dinheiro pra eles. Mas a verdadeira herança é essa atitude. Chega um momento na vida da gente que a gente tem que tomar as decisões. As rédeas vêm pras nossas mãos mesmo. Depois de Deus, é eu quem decido. É eu quem tomo decisão da minha vida. É eu que faço acontecer. Como você vem lutando com o seu projeto até esse momento. E é realmente complexo as pessoas acreditarem no nosso projeto ou simplesmente ir lá e querer fazer o nosso projeto. Deus colocou esse projeto dentro do seu coração. Deus deu esse projeto pra amar e amar. Então, ele quer que você execute. Às vezes, é Deus que não deixa as pessoas mesmo fazerem pra que você crie, você se mostre. Hoje, uma mulher como você, com 56 anos de idade, uma família linda, grande, você é a matriarca de tudo isso aí. E ninguém melhor nesse mundo pra mostrar os exemplos da força, da garra. E que, assim, pode ter todo mundo, a minha família é gigante, mas eu não dependo de ninguém. Eu dependo unicamente do meu Criador e o restante é com as minhas forças. Porque Deus tá me dando fôlego de vida, saúde, pra poder trabalhar e alcançar os meus sonhos. E você vai ser honrado, sendo honrado aqui agora, pra construir o seu sonho. Tá bom? Então, eu tô muito feliz que você saiu daquela condição, do momento de condição. Ai, minha condição é essa, meus filhinhos me ajudando aqui, ninguém quer me ajudar, meu projeto não sai. Você abandonou isso tudo e agora você tá vivendo de decisões. Tá? Você tá vivendo de decisões. Tá bom? Então, parabéns. Você tá vivendo de decisões. Eu quero começar fazendo por atacado. Ok. E eu vou contratar um boy pra eu fazer alguns pratos. pra vender assim. Como mistura. Não sei se você conhece com esse nome. Mistura. Alguns pratos que contêm carne que as pessoas vão juntar com o almoço, que eu acho que vai ser legal. Sim, pode dar certo. Você sabe fazer parmegiana? Sei. Muito bem. Tá. Muito bem? Então, você vai fazer um fritas com parmegiana. Só isso. Nada de arroz, nada de salada, feijão, nada disso não. Sai do restaurante, vai pra batataria. E faz fritas com parmegiana. Ponto. Tá? Esse é o primeiro. A primeira mistura que você vai acrescentar. Fritas de batata palito ou fritas de batata chips? Vamos testar os dois. Mas o que eu tô falando aqui é o de batata palito. Mas você vai fazer os dois. Tá bom? Então, o primeiro dever de casa aí. Testar um prato novo com a mistura que você quer fazer, que vai ser o fritas com parmegiana. Tá? Aí você faz, experimenta a de carne. E depois você experimenta a de carne. Tá? Tá bom. Pode fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Eu tenho uma dúvida. Oi? Pode falar. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Durante o curso, eu não aprendi como lidar com álcool de cereal. Eu coloco qualquer tipo de gordura pra fazer qualquer batata ou é só pra batata que eu vou vender em atacar? Ele é pra duas coisas, o álcool de cereais. Primeiro, quando você tem uma batata muito úmida, ou seja, que tem muita água, então essa batata precisa utilização do álcool de cereais. O que que é isso? Uma batata inglesa, uma batata portuguesa, batata lavada, na Bahia, eu chamo de batatinha, que é aquela mais amarela. Então, se a sua batata é aguada, é importante que você utilize o álcool de cereais pra quê? Pra que ele se transforme em um hidrofóbico, tá? Expulsando a água de dentro da batata. Pronto. Essa é a primeira coisa. Vai fazer a batata ficar mais sequinha e mais crocante. Segunda coisa do álcool de cereais é pra que ele dê maior validade, ele aumente a validade da batata. Ou seja, essa batata vai estender o tempo de vida útil dela. Em vez de estragar ali, acabar em duas semanas, ela vai durar um período maior de 120 dias aí pra você trabalhar. Essa aí, só. Ok? E outra coisa... Terceira coisa sobre o álcool de cereais é a quantidade. A quantidade varia de 5% a 20% da quantidade de gordura. Se você usar um litro de gordura pra fritar, você vai usar entre 5% e 20% dessa quantidade de álcool de cereais quando você for montar e trabalhar com sua batata. Por quê? Por quê? 150 ml? Hã? Para um litro é 150 ml? Não. Esquece isso aí. É de 5% a 20%. Você sabe fazer essa porcentagem? Eu pego um litro que é 1.000 ml dividido por 15. Tá. Não. Você vai pegar 1.000 ml vezes 5%. Aí vai te mostrar lá a quantidade. Tá? É vezes. Não é dividido, não. É vezes. Então, 1.000 ml vezes 5%. Ele vai te dar lá 50 ml. Ah, mas eu coloquei 50 ml e não tá ficando no ponto certo ainda. O que que eu faço, Rafael? Aí você aumenta pra 10 ml. Sempre de 5 em 5. Aí você vai lá. 1.000 vezes 10%. Ah, não ficou bom. Coloco 20 de uma vez. Ah, não ficou bom. Ficou crocante demais, seco demais. Reduz, então. Então, você tem essa variação. Tem que variar até você descobrir que toda batata que você utiliza da sua região, ela vai precisar sempre de tantos por cento de álcool de cereais. Então, é assim que a gente faz essa quantidade. Bom? Então, isso varia, tá? Não dá pra falar assim, ó, receitas são sempre 150 ml. Não tem isso. Eu antes eu dava essa receita pra vocês. Hoje eu modifiquei. Por quê? Porque precisa, em alguns momentos, trocar a quantidade de álcool de cereais que é colocado na gordura. Agora, tem outra informação sobre álcool de cereais. Eu posso utilizar álcool de cereais na batata? Álcool de cereais? Peraí. Eu posso utilizar álcool de cereais em outras batatas? Não. É só pra linha de batatas que tem o segmento chips. Batata palha, macarronete, fios, espiral, batata chips e assim sucessivamente. Tá bom? Tá. Outra coisa. Álcool de cereais eu posso usar onde, Rafael? Não se utiliza álcool de cereais em óleo, somente em gordura ou pasteurização. A pasteurização pode, então. É. Pasteurização em gordura pode. No óleo puro, Rafa, pode? Não, não pode. Não funciona. Vai estragar a batata. Não pode no óleo. Não pode. Não pode. Só na gordura ou na gordura pasteurizada com óleo. Beleza? Sim. Beleza. Qual que era a próxima dúvida que você tinha aí? Ô, maluquita, me dá uma outra caneta, por favor, aqui. eu queria saber sobre o álcool, se eu lembrar que eu faço. Tá, então beleza. Então, a nossa inauguração é dia 15 e agora? de novembro. De novembro. 15 e de novembro. Beleza. Você sonha em empreender? E qual que é o seu sonho, de fato? Como é que é essa loja? Como é que é essa fábrica? Como é que é isso aí? Me fala um pouquinho mais sobre isso. Eu quero fazer uma data boa, de boa qualidade e ajudar as pessoas. Então, eu pensei no seguinte, vender para sacolão, vender para o supermercado, vender para baqueiros, para a pessoa vender numa banquinha na porta da sua casa. Porque tem muita gente que não tem como ter uma barraca, mas ele pode vender na porta da casa dele, numa mesinha, você acredita nisso? Sim, com toda certeza. Vender para... e vender na internet. Perfeito. Que eu acho que é as maiores vendas, né? E para vender essas batatas na minha região, que é para sacolão, supermercado, lanchonete, padaria, eu já arrumei uma pessoa que vai fazer... Fazer a rota? A rota, para mim, oferecendo as batatas. A minha maior dúvida na minha equipe hoje está sendo o seguinte, como se paga as pessoas que vão trabalhar comigo? Beleza. Volta aqui. Volta um pouquinho aqui. Primeiro, eu queria saber com você o seguinte, como é que é o seu sonho? Seu sonho é uma loja, é uma fábrica, o que é? É uma fábrica que eu quero vender para pequenos empreendedores e para grandes e no intervalo na hora do almoço eu vou fazer esses pratos que eu estou falando que eu vou fazer. Esse, você sugeriu outros também que eu tenho em mente. Ok. Você já está nos aplicativos? Não, não, eu vou fazer tudo esse mês. tá, Até agora eu só comprei algumas coisas, ainda tenho que comprar outras, mais algumas, mas vou comprar. Tá, beleza. Essa comissão, vamos entrar na área da comissão aí? Da comissão? Você falou, como é que eu calculo? Primeiro eu vou ter que padronizar, né? Eu vou juntar o pessoal, vou treinar, fritar a batata, padronizar tudo direitinho, para depois eu chegar nos cálculos para ver o ganho, essas coisas assim, né? Então, eu vou começar a treinar as pessoas, antes eu fazia batata, tiver batata de excelência, que eu creio que vai ser rapidinho, porque Deus vai estar conosco, e aí eu vou tentar padronizar, pôr tudo, no saquinho, com a batata chip, bonitinha, com o preço, nessa rede social, que aí eu já votei, vamos lá, nosso telefone. Padronização, vamos falar de padronização. Que dia que você está entregando a padronização pronta? que dia que eu quero? É. Até o dia 10 de novembro. Tá, então você vai entregar padronização pronta para mim, discriminada, Rafael, minha batata vai ser no saquinho de 10 por tal, X por X, vai pesar tanto por tanto, eu estou trabalhando na minha fritura, eu estou colocando tantos gramas de batata por imersão, em tantos litros, está ficando fritando por tanto tempo. amanhã, você tem que entregar essa padronização toda discriminada, escrita, tá bom? Você vai escrever tudinho aí, tá? Anotando ali todo o processo de padronização. A fritura é feita com tantos gramas de batata, no tanto tempo de óleo, quantidade de óleo, por tanto tempo. Depois que essa batata ficar pronta, ela vai para um saquinho no tamanho X, vai ter um adesivo que está escrito lá isso, isso, isso e eu vou vender com quantidade tal e assim, você entendeu? Entendi. Tem que ser a partir de amanhã. Amanhã? É, hoje você já vai imaginar como é que eu quero a minha embalagem? Como é que vai ser o nome da sua batataria? Batatariasabor.com Nossa, a bicha está mentida, rapaz, olha. Eu sou filho do reino, querido. É isso aí, meu filho do rei, é isso aí, sabor.com Gostei do nome, original demais, muito original, bonito. Então, vamos lá, amanhã você tem que estar entregando a padronização, tá? Tá, mas amanhã eu vou te entregar a padronização lá no grupo do Zap. Lá no grupo do Zap, tá? Para todo mundo. Ok? Você escreve lá numa mensagem só, todinha, dizendo todo passo a passo que você vai fazer como é que vai ser essa batata. E se possível, você já faça uma para tirar foto e mostrar para todo mundo, ó, como é que ficou a batatinha. Ah, mas eu não tenho adesivo que eu vou usar aqui ainda. Ah, faz, sei lá, dá um jeito aí, escreve no adesivo, cola no papel, só mostra o que você vai fazer. Porque a partir da noite que a sua cabeça começar a ver, seus olhos entenderem aquilo ali, já era, você já começa a criar tudo com facilidade e as pessoas vão entender o prato que você quer criar. os colaboradores da sua empresa vão tudo entender o que você está querendo fazer. Tá bom? Tá bom. Beleza. Amanhã, viu? Amanhã. Vamos falar sobre o aplicativo. Hoje, eu preciso de hoje você já fazer o cadastramento do aplicativo. Bom, Rafael, isso eu não posso hoje. Por quê? Porque no aplicativo eu preciso do meu CNPJ. Eles não cadastram em Minas Gerais CNPJ. CNPJ, porque minha filha já tentou e não conseguiu. Tá, então você vai fazer uma coisa aqui para facilitar. A sua filha, alguém da sua família tem CNPJ? Não, minha filha não conseguiu ainda. Ninguém tem CNPJ? Não tem ainda? Hã? Ninguém tem CNPJ ainda? Não, o restaurante não tem. Tá. Essa menina que estava com você aqui, agora, ela tem CNPJ? Ela é o que sua? Não, ela tem 14 anos, ela é minha neta. Ah, entendi. Tá. Ó, você vai precisar de um CNPJ e precisa de aplicativos o mais rápido possível. Vai ter que dar um jeito aí, resolve com a família. precisa de um CNPJ, é temporário e me ajuda aqui e no final do mês eu te dou 50 reais pelo aluguel do seu CNPJ. Falando. Oi, rapaz. Vou tentar, vou tentar, não, vou conseguir. É porque o CNPJ também não pode ser no meu nome, né? Aí eu pedi meu esforço para o nome dele. tá me ouvindo? Ana? Saiu do ar um pouquinho, tá tudo ok? Rafael? Não estou te ouvindo. Rafael? não estou ouvindo nada. Olá, Eu não tenho. Agora eu acho que sim. Saiu um barulho aqui. Ah, tá me ouvindo agora? Agora sim. Tô te ouvindo. Ah, então beleza. Então, vamos continuar aqui. Você vai ter que ter um jeito aí de conseguir o CNPJ, ok? Ok, rapaz. Eu vou tentar. Com muita força de vontade. Não, você não vai tentar não. Você vai resolver esse negócio aí. Não, é data, acabou. Não vai tentar nada, vai fazer. Seu projeto vai pro mundo essa semana. Que conversa é essa? Aí, olha só, uma coisa que você pode fazer. Essa semana, essa semana, eu não posso prometer pra você o que eu não vou cumprir com você. Essa semana eu ainda não tenho dinheiro pra comprar as gorduras, as batatas. Começou. Começou. Você vai comprar, então, um litro de gordura, um quilo de batata. Começa com um quilo. Pronto. Então, começa desse jeito. Ok? Ok. Você precisa começar. Aí, com um quilo que você fez, vendeu ali, você vai lá, pega o dinheiro de um quilo, compra mais dois quilos. Depois, você vende tudo. Aí, pega o dinheiro de dois quilos, compra cinco. Vem com esse dinheiro de cinco, compra dez. E aí, daqui a pouco, você tá com duas sacas aí, amanhã mesmo, e tá tudo resolvido. Bom? Agora, se permita, começar. Se permita, se dê o direito de começar. Tá bom. Olha só, se um aplicativo lá do Uber, do iFood, não permite que você faça cadastramento sem o CNPJ, procure aí na sua cidade se tem um aplicativo da cidade. E, normalmente, quando o aplicativo é da cidade, você consegue se cadastrar com o seu CPF. Ok? Aplicativo da cidade. Isso. Verifica que, normalmente, eles liberam pra você fazer o seu cadastramento pelo CPF. Enquanto o seu CNPJ você tá resolvendo, você tenta por eles lá. CPF? Eu estava pensando lá. Acabou? Já anotei aqui, Rafael. Ok. Show de bola. Então, vamos lá. Próximo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você começou, lá dentro do treinamento, eu te mostrei todo o passo a passo pra você... Cadê? Tá me ouvindo? Tô. Tá. Eu espero na resposta. Então, beleza. Vamos lá. Dentro da comunidade, dentro do curso, você aprendeu um passo a passo o meu método que eu utilizo e que tá funcionando há um tempão já. Já tá aí com mais de... Você nem conta de quantos mil alunos mais a gente tem. De tanta gente que tem produzindo isso. Por que você modificou o método? O que aconteceu? Não, que eu estava com as minhas filhas, né? Era aquele sonho de mandar com elas, fui lá pro restaurante e trabalhar com elas. De repente, eu percebi que elas não estavam vestindo a camisa e eu falava, o Rafael falou pra fazer assim e assim. Ah, não, nós não vamos fazer, não. O Rafael falou que a gente deve vender mais de um prato que não pode ser um prato, que não é uma batataria. Ah, não, nós só vamos vender um prato. Então, eu vi, eu percebi que ninguém estava vestindo a camisa, que não é isso que eu quero, que eu quero fazer igual você me ensina. Tá bom, entendi. Tá. Agora me diz uma coisa aqui pra todo mundo que tá ouvindo. Vale a pena deixar de seguir o método? Não. Você não ganha dinheiro nenhum, você morre de trabalhar vendo sete, oito pacotes de batata e o lucro muito pequeno. Tá. Então, tem que seguir o método, certo? Tem que seguir o método. Tem que fazer igual o professor Ritina. Perfeito. Tudo isso que a gente tá ensinando pra vocês ali, pessoal, é algo que já foi testado. Não é o que eu acho que vai dar certo, é o que a gente já testou, que tá validando, ó, por exemplo, eu tô aqui aprendendo com a Marilac um monte de coisa e essas coisas que eu tô aprendendo com a Marilac eu vou ensinar pra vocês porque a Marilac tá testando. Tá. Então, além dos meus testes, tá, além dos testes do Rafael Alvaré, tem os testes de vocês também. Como aqui, vocês estão vendo um monte de coisa que aconteceu errado no processo da Marilac e vocês não vão cometer. Daqui pra frente, vocês sabem que o projeto é seu, é você que tem que se virar, primeiro porque você dá conta, primeiro porque você consegue, porque Deus já te deu sabedoria e saúde pra poder fazer isso e você não precisa de outras pessoas. Gere o seu resultado e deixe essas pessoas virem fazer parte do seu projeto. Por quê? Quando eles chegarem, o seu projeto tá funcionando, já tá do jeito certo, tudo funcionando no método correto e nesse método eles que vão ter que se adaptar, não você que tem que se adaptar a eles, porque senão o seu projeto não sai do lugar. E não é mais nada. Ganhou um dinheirinho? Ganhou, mas poderia ter ganhado muito mais, né, e merece ganhar muito mais, não é verdade? Não é verdade. Então tá, então vamos aprendendo juntos aqui. Então vamos voltar pro método, ok? Como é que tá essa questão das suas netas no preparo? Você disse que tem duas netas no preparo? Como é que tá funcionando isso aí? As minhas netas, elas vão descascar pra mim, me ajudar no processo de higienização, de descascar, descascar, porque eu não tenho coragem com ela pra preparar. Não pode não, né? Então eu vou cuidar e treinar as duas pessoas, uma é a minha cunhada e a outra é a minha amiga. Que são de maiores e... já são cozinheira, então eu vou poder treiná-las. Então tá bom. Essas netas têm quantos anos? Minhas netas têm 14 e 15. Tá. Beleza. Elas têm facilidade de mexer com a internet, com essas questões das campanhas e tudo mais? Eu já perguntei pra essa pra ela me ajudando, mas ela até então eu acho que ela não vai saber abrir uma... abrir a conta no mercado pago. Então eu chamei uma menina, mas nesse ponto, rapaz, eu preciso de sua ajuda, porque eu nem sei qual profissional que eu chamo pra me ajudar a fazer isso. Pois é. Esse é um profissional novo que tem que ter no mercado, né? Agora eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou preparar uma... O que eu posso fazer? Fala mais a respeito do que você precisa. Deixa eu pensar um pouco mais aqui. O que mais? O que você precisa de fato aí? Qual que é a sua dificuldade real hoje? A minha maior dificuldade é esse negócio de rede social, porque agora eu já arrumei as pessoas, eu já comprei tridador, eu já comprei máquina pra cortar batata espiral, né? Aquela que eu dormi na sua mão, que eu amo. Você me deu uma bronca e eu consegui cortar. Mas e agora? Resolveu? Resolveu. Realmente, tu sabe? Ah, meu Deus. É uma gracinha. Então, agora eu resolvi. Apanhei, apanhei, apanhei. Cortei várias batatas, mas agora eu aprendi de cortar. Mas ela não vai mexer agora, agora, por enquanto, com essa magra, não, né? Tá. Então, eu comprei um ralo, né, de batatas chiques. Não, calma aqui, volta aqui na questão das vendas. Qual que é a sua dificuldade? Pra vender? É. É começar a fazer. Só falta isso? Só falta começar a fazer. Tá bom. Então, você vai começar a fazer. Não tem venda, né? É, não tem venda, não adianta. Qual que é a data que você vai começar a fazer as produções? O meu tutor, sabe que você conhece ele, ele falou que amanhã. Oi? Meu tutor falou que é pra eu começar hoje. Isso aí. Eu tinha ouvido amanhã, mas é hoje. Hoje que você vai conseguir já gerar essa primeira vida. Amanhã é outra coisa. É isso aí. Tá bom? Então, hoje você já começa as atividades. Como é que tá? Você testou com a batata recheada? Não, não testei. Eu testei com batata suíça, mas não, não, eu fiz, eu mostrei, mas não tive, não teve um impacto. Tá. Então, eu corrigi isso aí, fazer fotos mais bonitas pra apresentar pro pessoal. Teve uma coisa que um dos alunos fez lá na Universidade da Batata, ele deu a ideia que, que é o seguinte, você pode experimentar, no caso do seu CNPJ, eu tô mudando de assunto aqui, e já a gente volta, só pra não esquecer essa informação, tem algumas pessoas que estão vendendo o seu, a sua conta no iFood. Aqueles vendem a conta no iFood. Como é o negócio? Tem pessoas que vendem a conta no iFood. Eu tô vendendo lá a minha empresa que tá no iFood. Ah, tá. Você tenta entrar no Marketplace, ali no Facebook, nas contas de Marketplace, e coloca lá, compro, compro conta do iFood, do Uberate, do Rappi, compro conta de aplicativo, e aí você consegue utilizar. O que que você já tem que fazer? Se der tudo certo aí você conseguir, compra a conta e vai lá e você modifica os dados bancais pra que você receba. Você tem que modificar os dados bancais pra ir pra sua conta. A pessoa só fica um CNPJ dele lá. Mais nada. Ok? Agora verifica isso com muita segurança. Verifica com muita segurança. Essa é uma ideia. Eu nunca testei isso. Foi um aluno que fez o teste e ele tá funcionando. Mas é um preço testível? Hã? Eu tenho que ver se é um preço que dá pra mim. Não, essas pessoas vendem espalhinho. 100 reais, 200 reais. Normalmente é assim. não é caro não. Tá bom? Bom, pelo menos o que ele me passou. Pensei que foi a 100 ou foi a 200 reais. Alguma coisa assim. Eu nunca testei. Eu tô passando uma ideia. Não está validada por mim. Tem um aluno da Universidade da Batata que é o Jorlan que fez esse teste e tá funcionando. Tá bom? E o Jorlan tá no grupo? Não, eles ficam só no grupo da Universidade da Batata. Ah, tá. Bom. Vamos lá. Inauguração dia 15. Tá ok. De nada. Feitas farmagiana. Que dia que você vai testar o prato? Sábado. Sábado. Eu vou fazer o prato. Tá, então tá bom. Eu vou fazer primeiro aqui pra casa. Aí depois eu passo pra fora. Então tá bom. Fechado. Sábado. Tá. Você quer vender a batata pela internet, certo? Eu quero vender a... o atacado? É. Atacado eu vou pela internet e pela rota. nos bairros da minha regional. Na internet pra você começar de um jeito mais fácil, você vai procurar aqueles grupos. Tem vários grupos no Facebook que chamam grupos de marketplace. marketplace. Como é que você escreve? Marketing? Alguém escreve aqui nos comentários pra Marilá que eu vou colocar aqui na tela. Eu não consigo escrever daqui, não. É marketplace. É marketplace. Alguém escreve aqui nos comentários pra mim pra eu colocar na tela pra Marilá que... colocar ali, tá? Aí o que acontece? Você vai pegar esses grupos de marketplace e vai pegar também grupos de venda e troca que tem na sua cidade aí. Na cidade que você mora hoje. E você chega lá e coloca as costas das suas batatas lá pra comercializar. Não é pra vender um pacotinho de batata. Nem dois pacotinhos. É pra vender em atacado no marketplace. Aí você vai oferecer. Acima de cem pacotes é atacado, né? Não, acima de seis já é atacado. Na verdade, né? É múltiplo de seis. Mas olha só, o que você vai fazer? Se você for vender um pacotão, aquele, ah, vou vender um pacote de dois quilos de batata chips. Beleza. Isso já está na quantidade de atacada. A pessoa pode comprar pra ela vender no bar dela, no restaurante dela. Ela vai pegando as batatas e utilizando como se fosse batata palha. Igual bem de batata palha, você vai vender as chips num pacotão cheio de batata ali dentro. Essa é a primeira opção. Segunda opção é vender as cartelas onde é que as cartelas já foram em barco? Tem aquelas batatinhas penduradinhas lá? Essa aí é a coisa que está na minha mente. Pronto. Então, você vai fazer as cartelinhas com dez batatinhas e vai vender. Só que, você não vende só uma cartelinha de dez reais, vinte reais lá. Você vai vender com três sabores diferentes. Você só vende três em três cartelas para serem atacadas. Então, você vai escolher cinco sabores do livro de receitas. Está notando essas coisas? Cinco sabores do livro de receita, do temperinho em pó. Temperinho em pó. E aí, você vai colocar lá para comercializar. Ok? Junto da batata? Hã? Colado no pacotinho de batata? Ah, eu temperaria. Eu não colocaria colado, não. Eu já temperaria. Hoje, que é mais rápido, mais fácil, joga sobre tudo. É só empacotar. Só que aí, você vai ter uma batata tradicional, que é só sal. Aí, você coloca lá um sal de gato. Aí, a outra, você faz uma apimentada. Aí, você vai escolher outros temperinhos que tem lá para você colocar. Mais cinco sabores. Por quê? Porque aí, o cara vai chegar e eu quero uma. Qual que você quer? Eu tenho cinco sabores. Ele, ah, não sei qual que é melhor, me dá um de cada. Está bom? E aí, você vende nesses dois formatos. A cartelinha e também um pacote de dois a cinco quilos ali para você comercializar de batata chips. Está bom? Então, esse é o caminho para você fazer a venda nos Marketplace. Entra nos grupos de venda, de troca, grupos de mamães empreendedoras, empreendedores... Bazar da Catira. Hã? Bazar da Catira. Não entendi, Raí. Os grupos têm nome de Bazar da Catira. Pronto, isso aí. Bazar da Catira. Cai para dentro desse negócio e mostra o seu produto lá bonito, faz umas fotos bonitas aí e manda para o pessoal, ó, venda assim, entrego no tal lugar, pode pegar aqui comigo, eu forneço. E se o cara falar, mas eu queria um para você colocar a minha marca, aí você faz o pacotinho lá para a pessoa, faz o pacotinho para ele e coloca o adesivo, aí ele leva o adesivo dele e você cola o adesivo dele na embalagem para poder fornecer. Aí você já vende só a matéria-prima para a marca da pessoa. Você vai ter que adesivar de qualquer jeito e você faz com o adesivo do cara. Cobra 10 centavos a mais em cada pacote para poder fazer isso. Tá ligado? 10 centavinhos, 10 centavos, 20 centavinhos a mais aqui, coloca a sua marca. Você só precisa trazer o adesivo que vai sair daqui com o seu nome. O nosso negócio aqui agora é ganhar dinheiro. Tá bom? É fazer grana, é monetização. Tá bom? Ó, deixa eu pegar um trem aqui para você ver. Peraí. Ó, essas duas coisas aqui, ó, que vão te ajudar. Eita, embolou tudo. Ó, isso aqui é o, é o que você pode estar fazendo para facilitar. Cadê? São etiquetas já prontas. Sim. Tá? Você compra a etiquetinha pronta e cola o adesivo, você só, o que é importante aqui é a data de validade e o nome do produto, só, mais nada. para facilitar a etiquetagem, o que a gente faz aqui, ó, tem essa, essa, esse carimbo aqui, Marilá, e aí coloca em cima do adesivo e aperta, aí sai a marca direitinho com a data e tudo mais, prontinho. Tá bom? Sempre. Então, usa essa estratégia aí que você vai vender bem, muito legal aí nesse marketplace. Agora, coloca em todos, cidades vizinhas também, e você vai lá e coloca nesse negócio de bazar e catira aí. Tá bom? Sim. Padronização, amanhã, tá entregando a padronização como é que vai ser o prato, tá ok. O nome da batataria tá ok. Qual que é a sua dificuldade com a administração que você ia falar? Não, eu não sei por onde começar. É assim, mais ou menos. Eu sei, eu tenho que comprar e anotar tudo que eu comprei. Isso. Eu compro e anoto tudo e depois eu somo para chegar no preço que eu vendo. Exatamente. Tá certo. Você vai pegar tudo que você comprou, todas as notinhas e vai somar. Aí, você deu lá, por exemplo, 100 reais. Aí, você vai produzir com esses produtos aí. 100 reais, você conseguiu produzir quanto? Eu consegui produzir 100 pacotinhos. Aí, você divide 100 reais por 100 pacotinhos. Deu quanto? Dá 1 real cada um. Então, saiu para você, você gastou 1 real em cada pacotinho. Agora, você coloca só mais de lucro. Quanto você quer ganhar? Ah, 100%. Então, vai vender a 2. E aí, a pessoa que vai revender, vende a 3, 4, aí ele decide quanto ele quer ganhar de comissão. É bem simples, isso é uma quantia de padaria. Mas... Mas é viável a gente colocar 100%? Para chips? É, é viável fazer isso. Ah, eu sempre trabalhei assim, no mínimo, no mínimo, para mim, é 100%. Não dá para trabalhar com essa produção, menos que isso não, para o Rafael, tá? Mas o que você vai analisar? Às vezes, você faz a produção da batata chips ali, um pacotinho dele está saindo para você a 40 centavos, 50 centavos. Aí você coloca lá, vou colocar só mais 50 centavos. Não, tem vezes que você vai poder colocar uma margem maior. Vou colocar 2 reais aqui porque está bom, porque o povo aqui tem condições de pagar dentro desse valor. Aí você aumenta a sua margem. Ou, às vezes também, se você for colocar 100%, vai ficar muito acima da média do mercado. Vai ficar, não vai ficar caro, mas vai ficar muito acima da média do mercado. Aí as pessoas vão deixar de comprar, porque eles acham que aquilo ali pode estar caro. Então, é bom você equilibrar. Dentro de tudo, tenta fazer uma produção a mais barata possível, tá? Tente produzir sempre o mais barato possível. Como é que a gente produz o mais barato possível? Primeira coisa, comprando certo. Onde que a gente ganha dinheiro, é, né? Compra. Pronto. Então, já aprendemos isso. Tem que comprar a batata correta, a batata mais nova possível, tentar bonificação, pedir desconto, lutar ali para poder produzir o máximo, sempre ganhar dinheiro em cima disso aí. A segunda coisa que a gente tem para poder fazer um dinheirinho bem bacana aí, é você ter uma padronização. Entrou no segmento de padronização para você ganhar dinheiro. Porque quando você tem padronização, você diminui os custos. Você sabe que toda vez você vai gastar só 3 litros de gordura. Hoje eu coloco 3 litros e meio, amanhã 4 litros, e na hora que você tiver que descartar a gordura. Você poderia jogar fora só 3 gorduras, você vai ter que jogar 5. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso. É uma padronização daqui para frente. Então, a administração, você tem dificuldade, você não sabe por onde começar, o que exatamente? uma sociedade. Igual, eu estou comprando os maquinários, as pessoas que vão trabalhar comigo, eu ofereci pagar 10%. Fiquei de conversar com você hoje para ver se é isso mesmo. Isso é uma sociedade... Eu não tenho dinheiro para pagar o salário. Eu não tenho dinheiro para pagar o salário. Aí eu falei com ela, você vem, a gente monta o negócio, a gente treina juntas, todas nós, vendemos e eu te dou 10% de tudo que a gente vendeu. Tá. São quantas pessoas? Eu, três pessoas que vão me ajudar a fritar e a Laura, meu esposo e a Ana. O rapaz não são seis. Tá, são seis pessoas eu estou com isso? Seis pessoas. Então, você já tem 60% de todo lucro, de todo faturamento já vai para essas pessoas. E aí? É verdade. É verdade. Já quebrou seu negócio. Já era. Mas isso aí eu não combinei com as ainda não. Eu tenho que decidir com você, meu filho. Ah, não, assim, eu, sabe como é que eu trabalho? Quem é meu sócio é meu sócio e a gente, racha tudo ali, tanto no trabalho, menos no trabalho, que eu não entro mais em mão de obra. Não entro mais em mão de obra em negócio nenhum. Ah, a gente vai entrar aqui e vou montar uma batataria que é marilá. Você que vai fritar, Rafael, porque você é bom de fritura. Não fecha o negócio, está cancelado. Eu não entro mais em mão de obra. Acabou. Então, eu entro com o quê? Com a inteligência, com a expertise, às vezes, eu entro com o dinheiro, com o negócio. Então, esse é o formato. Agora, quando não é sócio, como é que eu trabalho com essas pessoas? Pagando a diária. Eu pago a diária e dou um reconhecimento ali nas vendas, na produtividade. Ou seja, você recebe a diária, por exemplo, R$50,00 por dia para produzir o tanto que a gente conseguir. Oito horas de trabalho ali produzindo batata. E de tudo que for produzido, produzimos 100 quilos. Desses 100 quilos, eu vou te dar, então, 5%. 5% é para você. Tá? Ou seja, como que vai ser esse 5%? Em produto. 5% em produto. Vou te dar 5%... Que ele possa vender. E quem vai comprar esse produto dele? Você. Ele pode comprar... Você pode comprar dele. Eu te compro o seu próprio produto. Minha rapazinha, me explica que negócio aí. Você compra de volta? Sim, você compra de volta. Porque, assim, se essa pessoa tiver que pegar os pacotinhos e ir para a rua vender, ela vai deixar de estar dentro da sua cozinha produzindo. Verdade. Entendeu? Então, eu comecei, no começo eu fazia isso, aí o cara pegava, ele dava aquele monte de pacotinho para ele e ele ia para a rua. Amanhã ele não voltava porque ele ganhava dinheiro na rua, ele não queria nem saber. Não, mano, eu vou pegar batatinho para você, eu fui para a rua, fiz 300 reais com os pacotinhos, me dá mais, eu não vou fritar nada não, não estou fora. Sacou? O que acontece? Então, eu comecei a ter problemas com isso. Então, eu pago a diária dele e no final eu dou lá. Você que vai decidir a quantidade, tá? No final, eu te dou 5% de tudo que foi produzido, de batata, te dou em pacotinhos. Ah, ganhei 10 pacotinhos, eu queria vender, mas aí eu vou para a rua, não, eu te compro seus 10 pacotinhos, pago 1 real em cada um, dou 10 reais a mais ali, ele ganha por produção. Eu não queria ouvir que ele não... Só que uma diária aqui é 150, 200 reais, e? Ah, Marilá, que você está começando, você não tem como fazer 150, 200 reais. Agora, vamos pensar o seguinte, se é 150, 200 reais, beleza. Eu te pago esse valor, só que você vai ter que produzir aqui aqueles 300 quilos de batata ali. Pronto, 500 quilos de batata. Tudo bem, você dá conta de produzir, fulano? Dou? Então, beleza, pode ir, por quê? 200 reais em 500 quilos? Meninas, com 500 quilos de batata aí, 100 quilos de batata, você faz 1.500, então é 10% do negócio. Agora, você não precisa esse tanto de gente trabalhando ao mesmo tempo. se é para pagar uma diária cara, faça esse trabalhador produzir muito. Ele tem que produzir muito, produzir no mínimo, você ganhar três vezes esse valor. O que ele produz ganhando 150, você tem que transformar em 450, senão não vale a pena. Senão não vale a pena. Tá? Então, ou você tem que ir também, eu pago para você X reais por cada saca produzida, por cada 50 quilos, pronto, preparado. Você vai pegar, lavar, descascar, cortar, fritar, empacotar, ou nem empacotar, ou só fritar, eu te pago X, por cada saco. É 50 reais por saco, pronto. Aí o cara lá, então, beleza, 50 reais por saco, eu dou conta de fazer cinco sacos, são 250. Eu dou conta de fazer 30 sacos por dia. Aí ele que vai decidir, só que está produzindo. Quanto mais batatas prontas você tiver, melhor é o seu negócio, porque é só vender. Rafael, uma grande dúvida também, qual é o prástico que eu uso para selar? Porque eu comprei uma seladora, fui selar geladinho, o negócio não funcionou, não. Você comprou uma seladora, foi selar quem? Geladinho. Geladinho? Ah, é din-din. E o que você está fazendo nos din-din, rapaz? Você tem batataria? Eu, hein? Não, o que eu queria fazer é geladinho gourmet para a minha neta. A bicha é metida, né? Olha só, você é mostrando. Então, tá, vamos lá, estou brincando, tá? Você pode trabalhar com o papel, é o plástico de polipropileno. É simples assim, só o plástico de polipropileno. Tá. A Letícia está falando aqui, vem cá, maluquita, explicar aqui, espera. Agora. Agora, maluquita, maluquita está explicando aqui, ó. Fala aqui, pode falar, tem vergonha de aparecer na tela? Marilac, é porque, é assim, eu já fiz uns testes com, não com geladinho, mas com coisa úmida. Até o saco para o polipropileno, que é esse que o Rafael está te passando, ele vai dar, vai ter um pouco mais de dificuldade por causa da umidade que fica úmido. Aí fica mais difícil para selar mesmo. Ah, então não é problema com o saquinho para com a batata. É, tem problema da umidade. Ah, entendi. Muito obrigada, viu, Letícia? Porque não deu certo de jeito nenhum. É, não, porque está úmida. Mas com a batata não tem esse problema. Não vai ter não, vai não, vai selar tudo facinho, tá bom? Porque não tem umidade. Agora, se a sua batata ficar liberando, tiver gordura na embalagem, ela também não sela não, viu? Não é isso, fala aqui, tá? A batata não tem isso não, você não suja o saquinho da verdadeira em cima que vai selar, não suja ali. No local onde você vai selar, se tiver gordura por conta da batata, aí ele não sela também, tá? Não pode ter nenhum tipo de umidade, de nada, nem de gordura, nem de água. Senão a seladora não fecha o pacotinho não. Ok? Aí ele faz é queimar o pacote. Não, fez raiva demais. Fez raiva, foi? No fim, eu tive que amarrar todos, não saiu chique, o que eu queria. Rafael, e eu fazendo a padronização, eu coloco no grupo, na hora que eu fizer a batata, eu coloco no grupo? Sim, sim, porque aí o pessoal vai conhecer o seu produto. Aí, às vezes, alguém olha, olha, Marilato, você pode fazer assim também, ó, que tal se você testasse outra coisa assim? E aí as pessoas vão te orientando, vão te aconselhando ali a melhoria do seu prato, tá bom? Aí eles te mostram a embalagem deles, ó, como é que eu fiz o meu aqui, o que você não testa desse jeito também? Ou olha pro seu, ah, aprendi, vou fazer assim, que eu tava fazendo errado. Então compartilha lá, vai ser bom. Ok? Ok. Show de bola. Próxima dúvida. Não sei se eu já tenho dúvida. Ah, sobre horários. Horário, eu defini, assim, a gente trabalhar de 8 às 16, dar folga pras duas moças que tritam comigo, no sábado ou eu deixei ela de folga só no domingo? O que você acha? Ah, depende, você vai ter que tomar essa decisão de acordo com o que você tá oferecendo. Você tem que tomar cuidado pra não criar vínculos empregatícios. Tá? Ah, sim. Se você criar vínculos empregatícios, aí se... Ó, eu vou te falar um negócio, tem gente que não tem idade de ninguém, não. Ah, mas é minha avó, é minha mãe, é minha tia, é meu irmão, não tem ninguém, não. É minha amiga. É minha sócia, não tá nem ali. Tem gente que vai pra cima, tem um vínculo, ele se sente no direito, existem os que têm realmente o direito ali, tem os que são meio que desonestes nessa condição. então tome cuidado pra você, nesse momento, não criar vínculos empregatícios. Por isso, eu sugeri a questão de você trabalhar com eles na... oferecendo a diária. Você não tem vínculo. Comprou, pagou, a diária dele, assina aqui que você me vendeu uma prestação de serviço, tá tudo resolvido. Acabou. Ah, tá. Rafael, mas quando uma pessoa trabalha pra você três vezes na semana, ela começa a ter vínculo. Depende, se ele estiver me prestando serviço, não é vínculo, não. Tá? Se ele estiver trabalhando pra mim, é uma coisa, prestando serviço é outra. Eu não vou entrar nessa questão dessas informações, você tem acesso a advogado pra poder perguntar isso, não tem? Contador. Ou até mesmo na internet. É porque eu não tenho respaldo nenhum pra isso, eu não sou advogado, então são informações que... É uma responsabilidade que eu teria que assumir sem necessidade agora. Bom, então, eu vou deixar que você mesma busque essas informações, mas só tomando cuidado com esses vínculos empregatícios, só trabalhe de uma forma que não dê essa característica. Rafael, sobre a técnica avatar. Sim. De maneira que eu for fritando, eu vou fritando melhor, porque até então eu não consigo guardar esse negócio na minha cabeça. e eu sei que eu vou precisar muito dela, né? Não, a técnica avatar é obrigatória, não tem conversa, não. É sempre... Ó, o que é técnica avatar? Controle de temperatura. O que é controle de temperatura com batata? Choque térmico. Batata tem... Eu aqueço até 180, eu aqueço até 180, coloco a batata... Vou mudar. Vou mudar. Vou mudar. Você tá parado com a batata. Qual batata você tá falando? A batata X? Sim. Na hora que ela para de... Eu aqueço 180, coloco a batata que eu vou tirar da água gelada, e na hora que ela para... Calma aí, calma. Calma aí, rapaz. Você vai entrar primeiro no curso e assistir de novo aquela aula ali, é bem simples. Vai pegar um chip de batata, você já tá com termômetro, tá, rainha? Pronto? Eu tenho termômetro. Tem? Tenho. Então, beleza. Você vai pegar, igual isso dentro do curso. Por quê? O seu equipamento tem variação, às vezes você tá usando batata inglesa, às vezes você tá usando asterix. Então, pra você saber como é que é a temperatura de cada uma das batatas, o que você vai fazer? Vai pegar um chip e você colocar dentro da gordura. E vai olhar, igual eu tô fazendo um vídeo lá, você vai fazendo o seu processo de preparo. Quando tiver um ponto, aí você mede a temperatura. Aí você vai saber que é aquela que é a temperatura correta. Entendeu? Entendi. Porque se eu falar aqui agora assim, não, você vai colocar 180 graus, mas, por exemplo, a batata asterix não precisa. Aí daqui a um mês você consegue batata asterix na sua cidade, aí você tá lá fritando, ah, mas tá queimando minha batata, minha batata tá ficando seca demais, tá ficando dura. E é por quê? Eu tô fazendo trabalhar só com ela. Você tá trabalhando já com asterix? Ou o quê? Eu trabalho com ela quando eu vou, quando eu fui começar a testar as batatas. Ah, tá. Então, batata asterix, a média vai ficar 170 graus ali, não vai chegar a 180 não, vai ser 170 graus pra ser fritada do começo ao final. Tá bom? Tá bom. Então, fechou. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Não, não, agora eu não tenho essa pergunta não. Então, fechou. Beleza. Olha, tô muito feliz de ter você aqui. Eu anotei minhas dúvidas. Ah. Eu anotei minhas dúvidas aqui e já perguntei tudo. Tá de bola. O Alisson tá falando, mulher empreendedora. Vai dar show nas batatas. O Alisson Mike tá falando pra você. Tá? Amém. Vamos que vamos, Alisson. Eu quero vender muita batata porque meu maior sonho é comprar um lote e fazer uma casa pra atender pessoa com Paxi. A fisioterapia. Que legal. Ó, eu faço, assim que você montar esse projeto, desenvolver ali, ó, o projeto é esse aqui, ó, que eu quero criar. Eu faço questão, se for possível, se eu me permitir, em auxiliar em tudo que eu puder pra que isso se torne realidade. E a batataria consegue sim te ajudar a montar a sua casa de auxílio aí pro pessoal do Paxi. Tá bom? Muito obrigada. Beleza? Olha lá, que gratidão pela sua presença, tô muito honrado de ter você aqui, Deus continue te prosperando e que as batatas sejam sempre uma ponte de Deus até a vida de outras famílias, tá? Essa foi a sua primeira das... Essa foi a sua primeira de duas mentorias que você vai receber aqui de bônus e eu vou estar lá na comunidade junto com vocês, tá bom? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Rainha? Não, não, não. Muito obrigada, viu, Rafael? Que Deus te abençoe abundantemente. Amém. Tchau, tchau. A gente se encontra lá na comunidade. Tchau, galera.